E tudo começou com um simples olhar Você aqui, eu aqui, fiquei longo a fim Sem explicação, sem uma boa razão Quero te conhecer, porque nem você Que emoção te ver, quero te conhecer Saber de tudo o que você gosta E poder fazer você sorrir Um pouco mais, mas imagina Me dá isso pra mim Poder fazer você sorrir Um pouco mais, mas imagina Me dá isso pra mim Tudo de novo que eu quero Te quero fazer feliz Você é uma inspiração Te fizer essa canção Te dizer o que eu quero Te quero fazer feliz Quando eu falo de tudo o que eu quero Eu não pude te passar Eu não pude te passar Eu não pude te conhecer 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 Tchau, tchau